Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo faremos o resumo análise da edição número 4 da HQ Justiça Jovem na Crise das Trevas. Nos últimos capítulos, vimos que o Superboy, o Impulso e o Robin foram parar em um mundo misterioso bem parecido com sua realidade, mas que em alguns momentos parece estar abrigando algo muito sombrio. Por exemplo, a Moça Maravilha desse lugar até encorajou os garotos a começarem a matar seus vilões. Depois, ela veio com o papo de que eles precisam permanecer nesse mundo e que ela está trabalhando para algum tipo de força superior. Logicamente, os heróis recusaram ficar aqui, e foi aí que ela jogou a Liga da Justiça e os Titãs dessa realidade para enfrentar a Justiça Jovem. Será que os três heróis têm alguma chance nessa batalha? Quem será que está por trás dessa estranha realidade? É isso que vamos ver! Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga. E sem mais demora, vamos à história! O capítulo 4 começa com o Superboy, o Robin e o Impulso fazendo o que podem para enfrentar as duplicatas da Liga da Justiça e dos Titãs. O próprio Superboy percebe que não dá para enfrentar toda essa galera. No entanto, nesse momento, algo afeta as ondas sonoras ao redor deles, tornando impossível eles conversarem entre si. À medida que a batalha continua, o Superboy pensa que, apesar da situação atual, foi bem agradável estar de volta a essa época. Pelo menos nesse tempo eles eram respeitados. Daí, ele finalmente consegue falar com os outros que eles não podem vencer essa luta. Então que tal apenas desistir? Sim, galera, ele diz que a Liga e os Titãs só estão os enfrentando porque eles estão resistindo a esse mundo. Ele os lembra de que no mundo real eles foram muito maltratados e que aqui eles podem ter uma nova vida. Mas o Robin e o Impulso acreditam que ele perdeu a cabeça. Então pulamos para Terra Zero, onde a Moça Maravilha, a Cici King Jones e o Tornado Vermelho vão até a abandonada Torre dos Titãs Oeste, procurando algum veículo para tirá-los desse mundo, porque a Cassie acredita que os garotos estão em outro planeta. A Cici pergunta por que eles não vão para a Montanha da Justiça. No que a Cassie friamente responde que a antiga sede da Justiça Jovem foi destruída depois que a Cici deixou a equipe. Daí eles entram na torre e passam por um salão que tem estátuas de todos os jovens heróis que morreram em ação, como a Dona Troy, o próprio Connor e até mesmo Jericó. A Cassie reflete sobre como esse lugar sempre a lembrou de que parecia uma questão de tempo, até que ela também acabasse como uma estátua nesse salão. A Cici fica horrorizada e pergunta por que a Cassie nunca falou com ela sobre nada disso, no que a Moça Maravilha diz que tentou e várias vezes. Só que quando a Cici saiu da equipe pensando que estava cortando seus laços com os garotos, ela também cortou seus laços com a Cassie, fazendo a Moça Maravilha se sentir invisível. Nesse ponto, a Cassie até quebra a estátua do Connor com um soco em razão da raiva que ela está, mas usar a palavra invisível fez elas lembrarem de que elas podem usar a nave invisível da Mulher Maravilha. E, de fato, alguns instantes depois, vemos a equipe no jato da Mulher Maravilha, com o Tornado Vermelho programando a nave para procurar qualquer traço dos garotos da Justiça Jovem. Nisso, a Cici tenta se desculpar com a Moça Maravilha, mas a Cassie também não quer ouvir dizendo que elas não são amigas há muito tempo. O Tornado Vermelho até interrompe a discussão dizendo que elas são amigas e que passaram por muitas coisas juntas para não serem honestas uma com a outra. No entanto, é nesse momento que a nave é atacada por alguns insetos espaciais que começam a devorá-la. De volta ao mundo falso, o Superboy tenta convencer os outros a parar de lutar. O Robin ainda acha que o Conner está maluco. Então o Superboy diz que eles só querem voltar para o mundo onde ele morreu porque eles tiveram uma vida melhor por lá. Nisso, o Robin Tim Drake começa a explicar como a morte do Conner foi traumática para ele. Ele tentou clonar o Conner, tentou trazê-lo de volta, ele até mudou todo o seu traje para honrar a memória de seu amigo. E ao passo que derrota o Superman dessa realidade usando Kriptonita, ele diz que também se perdeu, mas o que o trouxe de volta foi pensar em seu amigo. Nesse momento, o Atom se prepara para atacar o Robin, mas ele é salvo pelo Superboy. Só que eles continuam com essa briga, o que deixa o impulso muito irritado. Bart está com raiva porque Conner não foi o único que morreu. Ele diz que eles só se importam com eles mesmos e não prestam atenção em mais ninguém. Eles não levam o impulso a sério, o ignoram completamente, e o Bart se pergunta como a Moça Maravilha deve se sentir. Enquanto isso, no mundo real, aqueles insetos espaciais continuam atacando os heróis. A Cici se aventura a sair do Jato Invisível em um traje espacial para atirar flechas nos insetos. Só que um deles acaba cortando a corda de seu traje e ela simplesmente cai no espaço. O Tornado Vermelho imediatamente voa atrás dela, com a Cassie apavorada com o que está acontecendo e dizendo a Cici que ela sente muito. Porém, felizmente, o Tornado Vermelho consegue salvá-la. Sim, galera, a Moça Maravilha até suspira de alívio, até que, de repente, eles são banhados por uma misteriosa luz vermelha. Ao mesmo tempo, os meninos continuam lutando contra a Liga da Justiça, até que o impulso fala algo que tem lhe incomodado. Ele diz que, apesar desse mundo parecer com suas lembranças passadas, essas não são realmente suas lembranças, tanto que há muitas coisas que não batem com suas histórias originais. Então, eles se perguntam qual dos vilões que eles conhecem poderia criar um mundo como esse, e eles chegam à conclusão de que isso é obra do Mr. Mixspitlick. Sim, galera, assim que eles pensam isso, o mundo ao redor deles se dissolve em um redemunho de cores e um homem vestido de laranja e roxo aparece bem na frente deles. No entanto, esse não é o idoso Mr. Mixspitlick que conhecemos, mas sim um jovem de vinte e poucos anos como nossos heróis dizendo que estava ansioso para conhecê-los. O estranho se apresenta como Mickey Mixspitlick e ele é o filho do Mr. Mixspitlick. E não para por aí, ele ainda diz à equipe que ele é seu fã número um e que eles têm que ficar aqui nesse mundo ou então eles arruinarão a nossa infância. Então é isso, galera, finalmente foi revelado quem está por trás dessa realidade. É um ser da quinta dimensão que é o filho do Mr. Mixspitlick. Quais serão as motivações desse novo personagem e o que ele quis dizer com arruinarão a nossa infância? Bom, teremos que aguardar a próxima edição. Por hoje é só, pessoal, muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima. E até a próxima.